Hoje o Bragantino enfrenta o Botafogo em casa Precisa reverter o resultado lá do Newton Santos da semana passada Pra seguir adiante na fase de grupo da Libertadores Se passar hoje, conseguem, porque hoje é o último jogo Será que o Bragantino consegue? O Botafogo tá com um time redondo O Júnior Santos tá jogando muita bola Dificilmente essa vaga escapa do Botafogo Vamos ver o que os comentaristasinho, Pascoal e os demais vão falar sobre esse jogo De hoje à noite, às 21h30 Deixe seu like e seu joinha pra ajudar o canal a crescer Se inscreva pra dar uma moral E os créditos deste vídeo ao programa esportivo do ESPN Brasil Um abraço a todos e vamos para o vídeo Olha, a torcida do Botafogo tá animada sim, tem motivos, né? Enquanto fica buscando o treinador, o interino sempre resolve no Botafogo, né? É incrível essa história que sempre acontece É sempre as coisas com o Botafogo, né? O pessoal tem a superstição com o Botafogo, né? Mas parece que o Fábio, ele tá fazendo, né? Como interino ainda, um trabalho 100%, né? Os números mostram isso É um Botafogo, até com o seu sub-23, venceu, né? A semifinal, o primeiro jogo da semifinal Na Taça Rio, que é onde o Botafogo tá disputando Com a molecada e só golaço Então, é um ambiente bom e propício pra uma decisão Tanto é que o torcedor esgota o número de ingressos Se colocasse mais ingressos, teria mais torcedor do Botafogo ainda Tenho certeza disso O estádio é mais acanhado, né? Pra o número de torcedores Isso é ruim Porque é jogo grande demais Merecia mais torcedores Mas o Bragantino, por jogar em casa Conhece muito bem esse estádio Muito equilíbrio nesse jogo, né, Dani? Muito equilíbrio E o Botafogo tem que explorar Por mais que fale assim Não, tem que pensar na vantagem, não Mas tem uma vantagem E ela é fundamental pra um jogo tão difícil É, não pode jogar pela vantagem Eu adorei essa frase Você não pode jogar pela vantagem Você tem que jogar com a vantagem É uma situação diferente Aê, Zem, Banó Aê, Zem Quero ver agora Chegou o dono da casa dele Chegou lá O dono da casa dele é o Lavi, né? Ele queimando é o Lavi Chegou, chegou Ele tá lá, ela queimando é ele Chegou Dona, pra gente ver Vamos junto Daniela Boa noite, boa noite a todos É... O Botafogo é favorito, gente Tô com você A gente... Às vezes a gente fica encontrando palavras Pra encontrar aquele que tem... Deixa eu falar que o Botafogo é favorito Significa dizer que o Brantinho já perdeu? Não Não É só um favoritismo E eu não desprezo vantagem É... Você despreza vantagem? Nunca Ah, eu não vou abrir mão da vantagem Ah, eu tenho a vantagem de jogar em casa Legal, tô querendo Eu tenho a vantagem de jogar Pelo empate Opa, eu tô querendo Entendeu? Porque é a vantagem Você construiu Não é nada ilegal Você construiu essa vantagem no primeiro jogo Foi um jogo meio que lá e cá Porque é o estilo de jogo do Bragantino também Mas eu tenho... Eu só queria discordar Um pouquinho do Caixinha Achei que era Duzinho Por quê? Não, Duzinho é... Duzinho é do César mais fácil É... Dizinho é normal Dizinho é normal Discordar do Caixinha Por quê, Pascual? Se ele vai repetir a escalação Ele vai jogar com dois centro-avantes E o Sacha vai ter que sair pra fazer uma beirada de campo Que aí o Thiago Borbas Que é grandalhão Pra ser o centro-avante O Elinho mais pela direita ali Era pra botar velocidade Tem que jogar o Elinho e o Vitinho, gente Você tá precisando do resultado Quando você precisa do resultado Você tem que se expor um pouco mais Ah, mas Pascual E se tomar um gol Então bota 42 na defesa Tranca tudo Joga a chave fora Jogar com medo não dá E não é... Não é... Não é o normal do time do Bragantino O Bragantino não é time que joga na retranca Teve mais pós-tebol, Newton Santos Não O Bragantino tem um padrão de jogo Sim Não é nem padrão de jogo do Caixinha Dentro e fora de casa É o padrão de jogo Red Bull Não é o padrão de jogo do Caixinha Porque pelo Caixinha Ele poderia adotar umas posturas diferentes Mas a empresa Exige um outro comportamento É um comportamento Já que o jogo é de trocação Vamos trocar Vamos trocar golpes Vamos trocar bola Vamos trocar jogo ofensivo O jogo é de retenção no meio campo Vamos reter a bola no meio campo E ter velocidade pra sair jogando O jogo como é que é? O jogo é de marcar alto Então vamos marcar alto Pra você chegar lá no meio campo Mas sempre com o objetivo de estar perto do gol do adversário Essa é a filosofia da empresa que patrocina o Bragantino Então isso tem que ser observado E pra jogar nessa filosofia Hoje é o dia do Vitinho Ah o Vitinho Eu sempre escuto Sempre assim Os as As ponderações A U A Precisa ganhar? Precisa ganhar? Precisa Então bota os caras que você sabe Que são os caras que vão te dar retorno Ah mas pode ter uma bola na área A bola chegar no Thiago Borbas Que é grandalhão Precisa do lado do campo funcionar Vai ter que contar muito com o Juninho Capixaba ali pelo lado esquerdo Aí acontece o seguinte O que que faz? Tira o Juninho Capixaba da lateral Bota de ala Não Ele vai jogar ali meia por dentro Por dentro? Ele vem pra dentro Olha o espaço Já O Elinho já não tá jogando na esquerda Tá jogando na direita Olha o tamanho do corredor aqui Eu não sou um inventor Eu prefiro que as coisas As coisas que sejam Mais trabalhadas Que sejam mais pensadas Nesse momento O simples é Vitinho do lado Elinho do outro E esse rapaz que tá atrás da senhora aí O Sacha como centroavante É o mais simples Para o Bragantino Eu tô pensando na versão Bragantino Na versão Botafogo Se eu sou Tem aquele repórter amigo nosso Que falava Se eu sesse Se eu sou Se eu sou Ele entrevistou muitozinho Se eu sou Fábio Matias Fábio Matias Eu vou marcar lá dentro O time do Bragantino Eu vou roubar a bola do Bragantino Lá no campo de defesa Lá perto do gol do Bragantino Ah, mas eu tenho a vantagem E se faz o segundo, filho? Aí vou jogar aqui, ó Só no toque me voe Toque me voe Toque me voe 2x0 no placar Os caras precisam fazer 3 É só no toque me voe E aí vai abrir Vai escancarar Vai criar espaço Então, é a minha ideia de jogo Sim A respeito de Bragantino e Botafogo Hoje é dia Hoje é o seguinte Eu já disse pra vocês o seguinte Tem dia que é dia de dar show De dar espetáculo Você vai jogar E tal, é show Hoje é pra classificar Hoje não tem mão Hoje é pra ganhar O Pascoal Quem quiser classificar tem que ganhar Primeiro boa noite, Pascoalzinho Dani, fã de esporte Sempre um prazer estar aqui no clube O Botafogo é favorito no confronto Isso não só por conta do Pacar No primeiro jogo No Newton Santos Pela fase do Júnior Santos Mas pelo investimento do Botafogo mesmo O Botafogo já tá virando a chave De tudo que aconteceu na última temporada E acho que hoje É a oportunidade perfeita De virar completamente a chave De passar um recado Porque o Botafogo investiu Pra estar em uma competição Do nível da Libertadores Em uma fase de grupos E eu acho que o Botafogo Ele fica confortável Ele não tem essa posse de bola Também quando ele é pressionado É um Botafogo que tem jogadores De muita velocidade Se você dar espaço Dar o campo aberto pro Júnior Santos O que que ele faz? Ele feriu o Newton Santos Ele vai parar dentro do gol Você tem um Savarino Que tem a velocidade E tem a criatividade Você tem um... E o Savarino tem um retrospecto bom aí também Excepcional É o melhor retrospecto dele Desde que ele chegou aqui No futebol brasileiro O Tiquinho também Quando tem espaço Além de ser um camisa 9 Artilheiro É um cara que sai Sai da grande área É criativo Se movimenta Abra um espaço com o Eduardo Então assim O Botafogo tem um favoritismo E tem uma outra situação Que pesa contra pra mim O Bragantino Qual? O Bragantino tá sem Os três principais jogadores Um foi embora Um foi embora Que é o Ortiz Então se o Botafogo Tentar pressionar um pouco mais alto Já não vai ter Aquele tapa de qualidade Aquela série de qualidade Que o Ortiz tinha Era muito importante Pro time funcionar O passe vertical O passe vertical O passe pra frente E outro Pascoal Os outros dois jogadores Que tomaram conta Desse meio campo Do Pedro Castilho Na última temporada O Lucas Evangelista Tá fora Que fez um campeonato brasileiro De altíssimo nível Tá fora E o Matheus Fernandes Que é ex-Botafogo Tá voltando até hoje Mas provavelmente Até pela informação do Marra Vai ser banco Então assim São três caras Muito importantes Dentro desse padrão Dentro dessa espinha dorsal Do Bragantino Eu acho que tá tudo em aberto É isso aí Que tá jogando muita bola Tá fazendo muitos gols Tem o Tiquinho Que joga muito Tem muito jogador bom No Botafogo Tem um time excepcional O ano passado Fez um começo de brasileiro Excelente Depois Não sei o que aconteceu Que caiu de produção No segundo turno E acabou perdendo E acabou perdendo A taça Que era tão importante O título Pro Botafogo Que desde 1995 Não ganha Um brasileiro É isso aí Espero que gostem do vídeo Deixe seu like E seu joinha Pra ajudar o canal A crescer Se inscreva Pra dar uma moral E vamos torcer Vai ser um jogo Muito bom Um abraço a todos Até o próximo vídeo